Quer pra carroça? Quer pra carroça! Ai, mas eu vou falar que agora... Você falou de carnaval que é uma referência nacional, hein? Mas, principalmente, a grande referência nacional de carnaval são aquelas móveis assim, vou parar com aquelas moças que tem uma coisa assim, igual a esse cavalo aqui, sabe? Estou de frente pra duas aqui! Aquelas popossudas, assim mesmo, né? Um bumbum em evidência! Olha o tamanho do que eu estou aqui! Agora que eu olhei pra frente! Fala séria, hein? Aí, quem pensa assim, pensa que só a mulher é que tem um... Fica sem carro! Ficou machucado, né? Nossa, cavalo, tá gordo! Tá gordo, é! Mas quem pensa assim, pensa que é só a mulher, né? Claro que é! Ahn... Eu vou mostrar pro meu bumbum! Acho que ele volta rápido! A senhora vai ver agora... Não acredita que tem um homem que é mais confortável que a maioria das mulheres... Ah, Ana Maria! Bora com isso aí! Você tá falando de bumbum aí, vai mostrar um homem e bumbum junto? Mas você vai ver do que eu estou falando! As mulheres morrem do inverno dele! É só uma fátio, um fátio alto! Olha o que ele faz! Ele põe um copo, olha lá! Ele põe um copo, senta a taça lá no fogo... Ah, parou! Sabe quantos centímetros tem, não, Zé? São! 115 centímetros! A valesca fogozuda que fazia isso aí, né? Botar um copo no fogo! Pois é! Olha aqui! Ele garante que é tudo natural! É? Não põe nada! Ah, meu pai! É um fátio de malhação pesado, assim... 38 anos, ele é enfermeço... Ele é muço da escola, que uma escola está no Rio Grande do Sul, né? Aí nós ficamos curiosa pras nós mulheres... Nós sabemos como é que fazer com manter as pessoas aqui do lado daquele jeito, né? Aí o Felipe chumou no... Ele falou... Eu falei, eu não posso explicar... E conversar com ele pra saber de você, tá? Olha aí... Olha aí, seu bumbum! Relaxa! Curte o popôzinho! Esqueça o bumbum da Graciane Barbosa, que é a laje americana Kim Kardashian. A composição do bumbum é esse aí, o Fabio Alves. Rapaz, agora tem que ir em mim mesmo, hein? É, uma inscrição assim, de repórter. Não, o que é isso? Não, o que é isso? É, a gente tem que preencontrar. Só transferir. Pessoal do respeito, peraí. Caraca, é com o caro. O livro do negócio. Curiosidade, pessoal. É até engraçado, assim, que é natural das pessoas quando me encontram, ué? É natural, ou querem botar a mão pra ver se tem alguma coisa, se é enchimento, pra manter tudo em cima. A variação é pesada, cada mais é a mesma. E aí, assim, quando tá fora do ritmo do carnaval, ainda faça uma iota com o domingo. Mas agora, a gente não é muito intenso, né? E põe intenso nisso. O Padre Múcio da Porta da Pedra, escola de São Gustavo, região metropolitana do Rio. E ele ainda tem dois empregos como enfermeiro. Haja disposição. Que bom, amor. Aí mesmo eu tô na rua. E assim, a pura pessoa já vê alguma matéria, alguma coisa, ela já se acha íntima minha, já chega no lugar e já quer passar mal de lá, entendeu? Aí eu chego a levar um susto, né? Eu no lugar, assim, pô, calma aí, né? Já rolou muito preconceito, até porque... É difícil você ver um cara em um lugar de destaque na escola de São Gustavo, né? São poucos. Então rola, sempre rola, né? As pessoas acham que quem tem que aparecer são as mulheres. Ah, e que tal fazer um teste com o povo nas ruas? Será que ele é nota 10 em abundância mesmo? Olha, esse é o Fábio, tá? É... Dê uma olhada, assim, no Fábio. Vê se alguma coisa chama a atenção nele. Nada. Ah! Esse bumbum é seu? Ah, é meu. É. Tá de parabéns. Só de qualquer consumo de mulher, tem um bumbum desse. Também nada. Ah! Enchimento na traseira. Enchimento? Será que tem enchimento? Naquele enchimento. Quer tocar? Fica à vontade? Oh, meu Deus. Olha só. Lá foi o enchimento. Eu acho que não é natural. São 115 centímetros. Tá melhor do que a loura do Tchol, né? Você malha, né? Malha, sim. De blúteo. Também. Deixa eu te mostrar o Fábio. É natural, aí? Dá pra ele? É natural? Não, é natural. Muito boa, não? Não sei. A loura da grande? Ah, caramba! O corajoso que falou, né? É. É. Grande, né? É. Não sei se é grande. Eu tô falando porque eu tô olhando aqui. O que vocês acham de um homem com um popozão assim? Eu não tenho comentário, eu não posso falar nada. Quem você acha que é uma mulher que tem um bumbum grande? Ah, eu acho que a Graciane Barbosa. Ah, tem que é maior? É, então... Parabéns! É um bundão mesmo. É o famoso bundão. Tô impressionada. Homens, por favor, malha e glúteo e fica assim. Que mulher também gosta. Você gosta? Gosta. Não é só homem que gosta, não.